A Natália está acompanhando aí adolescentes que foram apreendidos, suspeitos de tentativa de latrocínio contra um motorista por aplicativo. Natália, conta pra gente aí. Eles foram extremamente cruéis, viu, Oloares? Esse caso aconteceu em fevereiro, dois adolescentes foram apreendidos, a polícia ainda está procurando por um deles. Vou conversar aqui com o delegado Fernando Gama. Delegado, vamos relembrar então, lá em fevereiro, como é que foi esse crime e o que aconteceu? Botar. Isso, esse crime ocorreu no dia 17 de fevereiro, né, a partir de então a gente deu início às investigações. Após alguns dias a gente chegou em dois indivíduos maiores de idade, os quais estavam utilizando os cartões bancários da vítima, né, efetuaram compras na região de Trindade. A gente prendeu temporariamente esses indivíduos, a partir de então evoluiu, a gente descobriu que a tentativa de latrocínio foi praticada por três adolescentes. Na época, com 17 anos, né, os quais roubaram, agrediram violentamente essa vítima, né. E eles chamaram esse motorista pra uma corrida? Chamaram uma corrida no setor Garavelo, né, desde o momento da corrida, a informação até originada do próprio menor, porque ele já tinha esse planejamento de roubar e matar essa vítima. Durante o transcurso da corrida, em um determinado ponto, né, no local mais escuro, um dos jovens que estava atrás, os adolescentes que estavam atrás, começou a enforcar a vítima, enquanto o outro começou a desferir murro, desceu do carro, pegou pedra e começou a desferir golpes de pedrada na cabeça dessa vítima. Machucaram demais esse homem? Machucaram demais. Eles imaginaram que essa vítima já estava morta, né, retirada do veículo e deixaram abandonada naquele local. Posteriormente, saíram com esse carro, entregaram esse carro pro maior, né, o que tinha sido preso anteriormente. Esse maior ficou com o carro, colocou numa região de mata lá, escondido, pra esfriar. E nesse ínterim, quando ele ia voltar pra buscar o carro, a polícia militar conseguiu localizar esse veículo. E aí eles, no dia seguinte, não utilizaram o cartão bancário dessa vítima. Esses três adolescentes, um ainda tá sendo procurado, mas o senhor sabe a idade de todos eles? Dezessete anos todos, inclusive tem um que já até completou 18 anos, mas a época do crime tinha 17, né, e um já é maior de 18 anos. E mesmo com 17, completamente inseridos no mundo do crime? Inseridos, já tem anotações de atos infracionais pretéritos, né, tráfico de droga, furto. Então, assim, esses menores são conhecidos na localidade lá pela essa prática contínua de atos infracionais. E o motorista delegado, o que que se sabe dele? O senhor disse que talvez ele tivesse que passar até por uma cirurgia, uma pessoa levanta cedo, trabalha, mantinha ali um contato com a família, e isso gerou uma desconfiança? Isso, esse motorista, ele logo após o crime, a gente só teve a possibilidade de ouvi-lo aproximadamente 20, 30 dias após o crime, porque ele ficou bastante machucado. Ele teve aqui na delegacia, ele ia passar por uma cirurgia maxilar, né, que quebrou bastante, machucou bastante a face, o crânio dele, em virtude das pancadas, né, que ele sofreu. E no dia do crime chamou a atenção, porque ele é um pintor, trabalha como pintor durante o dia, e de madrugada exercia essa atividade de motorista de aplicativo para complementar a renda. E segundo a esposa, todo dia, por volta de 7, 8 horas, ele ligava para ver como que ela estava e as crianças estavam, né, e nesse dia ele não ligou e ela começou a desconfiar, né, que ele tinha sido vítima. Obrigada, viu, delegado, pelas informações. Deve ter sido um susto enorme para essa família perceber, Oloares, que o mantenedor de tudo ali, né, o homem da casa, que costuma mandar mensagem, dizendo, ó, tá tudo bem com os filhos, não sei o quê, tô aqui trabalhando ainda, simplesmente não deu sinal. Essa esposa ficou preocupada, começou a correr atrás e descobriu que o marido, na verdade, estava lá no hospital, entre a vida e a morte, porque ele ficou muito machucado, ele foi agredido ali com pedradas. Os próprios adolescentes criminosos acharam que ele estava morto quando abandonaram esse homem no meio da rua, ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros, enfim. Dois presos, um ainda é procurado, tem maior de idade, né, criminoso também envolvido nessa história, tudo isso para levar o carro desse homem e praticar mais crimes, provavelmente, né. Obrigado, obrigado, Natália. O grande problema no Brasil é que a gente discute sempre as consequências e não as causas de nada, né. A gente vê em campanhas eleitorais, em vários momentos aí, as pessoas, ah, tem que matar, tem que prender, tem que isso, bandido bom e bandido morto, esse discurso, isso aí já é discurso para tentar convencer as pessoas que não têm muito pensamento positivo, porque a gente precisa cuidar da causa. Por que essa molecada está virando bandida? Qual é a escola, qual é o atendimento, qual é o serviço que nós, como sociedade, estamos levando para evitar que essas pessoas se tornem aí bandidas?